Os cuidados com a pele, também chamada de skin care, devem se tornar uma rotina. A limpeza de pele é o primeiro passo. A rotina, o skin care, que é a rotina de cuidado com a pele, é muito importante para você otimizar todo esse cuidado, você melhorar os cuidados com a sua pele e ter realmente um... sentir uma melhora, um ganho de qualidade na pele. Com essa questão até do isolamento, isso ficou ainda mais evidente, o fato da pessoa estar se olhando mais, ter mais tempo para ficar em casa. Então, basicamente, a skin care, ela requer alguns passos básicos. O primeiro passo é a limpeza. A rotina, o skin care, que é a rotina de cuidado com a pele, é muito importante para você otimizar todo esse cuidado. você melhorar os cuidados com a sua pele e ter realmente um... sentir uma melhora, um ganho de qualidade na pele. Com essa questão até do isolamento, isso ficou ainda mais evidente, o fato da pessoa estar se olhando mais, ter mais tempo para ficar em casa. Então, basicamente, a skin care, ela requer alguns passos básicos. O primeiro passo é a limpeza. Isso é lá para finalizar a limpeza, certo? A hidratação e o uso de protetor solar também são essenciais para manter a pele equilibrada e mais saudável. Eu digo que é o passo primordial, até pensando em ter uma ação anti-idade. Porque o protetor, ele vai ter dois efeitos primordiais. É proteger contra o câncer de pele e também proteger a nossa pele do envelhecimento, certo? Então, limpeza, proteção solar e depois o uso dos ácidos. Os ácidos também podem ser usados na rotina de cuidados da pele. Mas, para isso, é preciso de uma orientação profissional. Esses ácidos, certo? Nós temos uma gama de ácidos. Desde ácidos que são mais agressivos, até ácidos que são hidratantes, como ácido hialurônico. Geralmente, esses ácidos que têm uma ação de maior renovação celular, de ajudar no auxílio de tratamento de manchas, são ácidos mais agressivos. Por isso, é muito importante a consulta com o médico. Os ácidos podem trazer vários benefícios, tratamento de manchas, cicatriz de acne, mas devem ser aplicados da forma correta. A consulta no dermatologista, ela otimiza até o teu gasto. Porque você vai comprar um protetor mais adequado, você vai comprar os produtos da tua rotina, os hidratantes, os ácidos, de forma mais adequada, que é muito melhor do que você vai na farmácia, compra uma coisa inapropriada, ou então começa a usar, tem uma alergia. Quem que vai te dar esse suporte? Então, é muito importante realmente a avaliação do profissional e a gente demandar na consulta esse tempo para tirar todas as dúvidas, estar apto e, digamos assim, estar aberto a esclarecer essas dúvidas com todos os pacientes.